Olá, pessoal! Nossa visita de hoje é pela Arena Pantanal. A Arena Pantanal é uma arena multiuso, construída na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso. A nova arena multiuso substituiu o antigo estádio Governador José Frageli, conhecido popularmente como Estádio Verdão, demolido para dar lugar ao novo estádio. Este estádio foi projetado para uma cidade quente como Cuiabá, tanto que em vez do formato arredondado, como a maioria das estruturas construídas para a Copa do Mundo no Brasil, a Arena Pantanal é retangular. Os quatro cantos são abertos, livres, para facilitar a ventilação cruzada. Com isso, times e torcedores devem sentir menos calor durante as partidas. O novo estádio, construído de acordo com o padrão FIFA, sediou quatro partidas da Copa do Mundo FIFA 2014. Além dos jogos da Copa, o estádio é palco de partidas de futebol americano do Campeonato Mato Grossense de Futebol e do Campeonato Brasileiro da Série B em 2019. O Complexo Arena Pantanal é o mais completo conjunto de instalações esportivas do Mato Grosso. Ao longo de um espaço de 340 mil metros quadrados, o Complexo conta com a Piscina Olímpica, o Palácio das Artes Marciais Lúcio Sinojara, o Ginásio Aicinto Cantins, a Arena Pantanal e uma quadra para a prática de vôlei de praia e futebol. O investimento total na construção da obra foi orçado em 454 milhões, incluindo já a parte de tecnologia de informação, assentos e obras do entorno do estádio. Porém, as atuais medições por parte dos governos estadual e federal chegaram à casa dos 600 milhões. Hoje, considerado um elefante branco, pela falta de jogos e eventos, a Arena Pantanal sofre um verdadeiro abandono por parte dos gestores. problemas tanto no interior da construção quanto no entorno são recorrentes e a população já não se surpreende quando algum evento não é sediado no local, pela falta de estrutura. A Arena está acumulando prejuízo de 4 milhões ao ano e não conseguiu. gerar receita. A média de torcedores no Campeonato Mato Grossense em 2017 foi de 766 pessoas, pouco mais de 35 mil pessoas em 46 partidas. A capacidade do estádio é de 43 mil torcedores. Nos últimos meses, corria o risco de ser fechada por falta de alvarás de segurança que estavam vencidos desde o ano passado. E você, o que tem achado da situação da Arena? E você, o que tem achado da situação da Arena? E você, o que tem achado da situação da Arena? E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!